Hoje é o terceiro dia para uma busca para o aflamento. Amém? Gostaria que você desde já veja a escribir, em linhas de águas da porta. Capítulo 3 Estarei pregando hoje, 4 a 5 e 6, a mensagem é um pouco mais curta, para que possamos ter tempo para buscarmos mais a Deus também. Atos, capítulo 3 Atos dos Apóstolos Um livro também que é reconhecido como Atos do Espírito Santo Atos, capítulo 3, verso 19 e 20 Você achou? Diz a glória de Deus Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados nos vossos pecados Afim de que, da presença do Senhor, repito amigo, da presença do Senhor Venha o tempo de? E que enviei o Cristo, que já vos foi designado, Jesus Amém? Avivamento traz a presença de Deus, amém? Para o nosso meio Não é possível Não é possível tentar manipular Deus, tentar manipular o Espírito Santo Mas é possível buscar o Senhor Buscar de todo o nosso coração Buscando o tempo de refrigério Precisamos crer, irmãos, que Os tempos de refrigério, ou seja, o tempo em que o Espírito Santo de Deus opera Esse tempo já chegou em nome de Jesus, amém? E ele virá com a presença de Deus Não há outro meio, é através da fé É através da oração É através da busca da presença de Deus É através de um coração fervoroso Em que nós podemos perceber a presença de Deus se manifestando E, consequentemente, vir com o refrigério A paz Muitos religiosos, não tinham crentes, mas religiosos Frequenam igrejas e evangelhos Fazem parte do rol de membros das suas igrejas Mas até hoje eles não encontraram paz Refrigério para a sua alma Porque não abriu seus corações para Cristo Não entenderam o que é buscar a presença de Deus Não procuraram buscar essa comunhão com o Senhor Eu disse ontem aqui sobre um grande alivamento Num país de Gales Um jovem de 26 anos Evan Roberts foi usado por Deus Para iniciar um alivamento Que ganhou mais de 100 mil almas Para Cristo no início do século XX E eu disse aqui que Ele somente com 13 anos orava Duas orações ele fazia Eu disse ontem aqui Ele fazia a primeira oração Senhor, enche-me do Espírito Santo Segunda oração Senhor, me dá o país de Gales No século XVI No grande alivamento do século XVI Na Escócia Um pastor chamado John Knox Ele orava Senhor, dá-me a Escócia Senão eu morro Esse é o Espírito avivado Amém, irmão? Dá-me almas Porque se o Senhor não me der almas Para mim não tem razão de ser Para mim não serve de nada essa vida O crente avivado entende e percebe Que se ele não servir a Deus A vida dele é inútil Não serve para nada O crente avivado entende Que a razão da vida dele É viver e servir a Cristo Jesus Amém, irmão? No grande alivamento que houve A morte provou Fala para você Nos anos 60 e 70 Na Coreia do Sul, irmão Fiz aqui algumas notações Nos anos 60 Na Coreia do Sul Imagina Era o quarto país Mais pobre do mundo Vocês sabem isso? O quarto país mais miserável Mais pobre do mundo Trabalhadores na miséria Roubando, assaltando mercados Crianças roubando na rua O estado de miséria O quarto país mais pobre do mundo E o país só tinha 3% Apenas 3% Daquele país Era o composto de cristãos Mas 97% da população Não servia a Deus Mas aqueles 3% Da população de crentes Tomaram a decisão Buscar o avivamento Tomaram a decisão de buscar o Senhor Amém, irmão? E sabe o que aconteceu? O Senhor Mandou chuva de avivamento Para aquela nação Amém? Eles começaram a orar Pelos políticos Começaram a orar Pela igreja Começaram a orar Para que as pessoas Se convertessem E Deus trouxe um grande Avivamento, irmãos Hoje a Coreia do Sul Possui 51 milhões De habitantes Hoje 35% da nação Serve a Deus Amém, queridos? Hoje a maior igreja do mundo Está na Coreia do Sul Pastor David Coelho Oxxo O culto nessa igreja Pastor David Coelho Oxxo A maior igreja do mundo É composta de quase 500 mil e menos Seis anos O culto O ano a Deus No seu lugar Incrível, irmão A igreja tem por si Quase um milhão de menos A Coreia do Sul Passou por um grande avivamento Hoje A Coreia do Sul É a 12ª economia Do mundo O 12º país Mais rico do mundo No período de 30 anos Deixou de ser Um país favelado Para se tornar Uma potência A igreja Hoje A Coreia do Sul Hoje É o 2º país Um país com 50 milhões De habitantes O Brasil tem 209 milhões De habitantes Chegou-se agora Um país com 51 milhões De habitantes É o 2º país Que mais envia Missionários Do planeta Até Só fica atrás Dos Estados Unidos Veja o que um avivamento Realiza, irmão Veja o que um grupo De crente Quando começa a orar Acontece Hoje Você sabe A educação Na Coreia do Sul Uma educação Top Ponto 85% Da população Tem curso universitário Um país desenvolvido Um país que está buscando A Deus Na igreja Tudo isso Porque Apenas um pequeno grupo De crente Começava a orar Pelo avivamento As igrejas As igrejas funcionam 24 horas por dia De quanto tempo Eu faço isso 24 horas por dia As igrejas Não fecham Se você chegar 3 horas da manhã Tem crente chorando lá Se você chegar 4 horas da manhã Tem crente chorando lá Se você chegar 2 horas da manhã Tem pastor pregando A igreja aberta Na igreja do Pôr de Anxu Ora-se Ora-se 24 horas por dia Prega-se em vários idiomas Prega-se em coreano Prega-se em japonês Prega-se em inglês Prega-se em russo Vários cursos 24 horas Uma igreja que não dorme Uma igreja viva Amém, querido? Você sabe o que é avivamento? Você sabe o que é avivamento? Não sabia disso Estava pesquisando Uma igreja Na Índia Um pastor Com um pequeno grupo De 25 irmãos Vai vendo 25 irmãos Começaram a buscar a Deus 25 irmãos Não passou na Índia Vai vendo não Vai ter um bilhão de habitantes Ou mais 25 irmãos Começaram a buscar a Deus Em um avivamento Começaram a se reunir Para buscar a Deus Em oração Para Deus ser empregado Um ano depois Dessa igreja Estava com 3 mil membros Amém Essa igreja Sabe quando foi inaugurada? 2005 Ela tem 13 anos de existência Sabe quantos membros Essa igreja tem hoje em mãos? Sabe quantos membros? 100 mil membros É glória de Deus O avivamento O evangelho se espalhando O fogo de Deus se espalhando Um pequeno grupo Que quer de verdade Buscar a Deus Amém irmão? Repito Nesse terceiro dia aqui Eu prefiro um grupo De 50 pessoas vivas Despertadas para Deus Buscando a presença de Deus Do que 150 pessoas vazias de Deus Longe do Senhor Na carne Amém querido? Avivamento Quando Deus quer Realizar o avivamento O inferno O principado O diabo Não tem poder Para resistir Amém? Deus faz as obras de Satanás Não tem isso irmão Tempo de refrigério Avivamento traz refrigério Traz a presença de Deus A glória de Deus Eu creio em nome de Jesus Que quando você colocar os pés Aqui todas as vezes Nesse lugar de oração Que a glória de Deus Enche o teu coração Amém? Você sinta uma ambiência Uma ambiência de glória De chequenar De nuvem de Deus Amém querido? Outra coisa que acontece também Quando nós estamos buscando Arrivamento Estamos avivados Aí do lado da sua página Atos 4 Versículo 31 Atos 4 31 Diz a palavra de Deus Tendo eles Orado Tremeu no lugar Onde estavam reunidos Todos ficaram cheios E com intrepidez Anunciaram a palavra De Deus O lugar tremeu Amém irmãos? Quando o povo de Deus Está reunido Coisas maravilhosas Acontecem O lugar treme A glória de Deus Se manifesta Os crentes Passam a ser cheios Do Espírito Santo Crentes ficam avivados Crentes tímidos Recebem o Espírito De ousadia Para anunciar A palavra de Deus Com o poder Amém querido? Você sabe o que é poder? Paulo vai dizer No capítulo 1 Verso 16 O Evangelho É o poder de Deus Para ter todo o que ele Que crê Amém? Tu crê no poder do Evangelho? Pois é É o Evangelho Que traz poder É a pregação Do Evangelho Que transforma vidas Amém? Não são os eventos Não são os métodos Mas é a pregação Pura genuína Do Evangelho Amém querido? O lugar tremeu Eles ficaram cheios Todos ficaram cheios Não foram apenas Meia dúzia Não foram apenas Parte da igreja A metade da igreja Um terço da igreja Não Todos O propósito de Deus É que todos vocês Sejam cheios Do Espírito Santo Amém Você precisa estar Com fervor Com o coração Para isso Para noscer a Deus Tendo eles oraram Estavam procurando Obedecer ao Senhor Ao invés de emitir Grande avivamento Eles estavam experimentando Estavam procurando Servir ao Senhor Estavam procurando Obedecer A palavra de Deus E quando eles oraram O Senhor se manifesta Quando o povo de Deus Procura obedecer A palavra do Senhor Procura este avivamento Quando busca Deus Confervou no coração Deus se manifesta Deus fez aquele lugar Tremeu Como que Comprovando Como que testificando E como que Estivessem dizendo assim Eu sou com vocês Eu encho vocês Podem sair Podem anunciar A minha palavra Fala de mim Com poder Com autoridade Com ousadia É isso que Deus Quer de nós Com a igreja avivada Amém Terceiro ponto Está em Atos também Atos Não Vamos para o antigo pensamento Isaías Os pais da gente Uns textos lindos Lá de Isaías Isaías 26 Olha que interessante Irmão Isaías 26 Versículo 16 Vocês vão Senhor Na angústia Te buscaram Vindo sobre eles A tua Coerção Derramaram As suas Orações Olha a sua vida Muitas vezes O povo de Deus Ele está Vivendo um tempo De relaxamento Espiritual Percebendo Que parte da igreja Somente no contexto brasileiro Estão vivendo Estão vivendo Num tempo De relaxamento As pessoas Cuidando das suas vidas Cuidando das suas fazendas Muitos não se importam Com o que Deus está realizando Na igreja dele O que Deus quer fazer Na vida dele Por intermédio dele E chega um momento Que Deus Fora a dor Ele traz Correção Ao seu corpo Olha só O profeta declara aqui Que o Senhor Corrigiu Trouxe correção ao corpo E eles então Por conta dessa correção Eles se derramaram Em orar Sonho As vezes Você está vivendo Uma situação diversa Um problema Você acha que é um diálogo Não é um diálogo Não é um diálogo Não é Deus Que está te corrigindo Amém É Deus te despertando Deus dizendo A você acorda Ei Vem buscar minha presença Vem orar Deus corrigiu E o povo se derramou Em oração Quando Deus nos corrige Quando o Senhor Nos exorta Quando o Senhor Orienta a sua igreja Essa mesma igreja Arrivada Busca o Senhor Em oração Amém Certo Pastor Ele disse que A escada dele Fica com os livros Sobre o acreditamento Disse que Nos Estados Unidos Havia uma igreja Que estava assim Tanto quanto Free E essa igreja Só se reunia Uma vez na semana No meio da semana Para pequenos estudos bíblicos Então a gente ficou Uma igreja sem membros Reunia dez crentes Para estudar a Bíblia Porque eles estavam Muito satisfeitos Só com isso Pequeno estudo bíblico Primeiro na quarta-feira Apenas dez pessoas Vinha A maioria lá Aparecia E os cultos Lá na semana Vem culto frio E esse pastor Que escreveu Escritor Ele esteve lá Nessa igreja Disse que Começando com o pastor O pastor da igreja Entendeu E percebeu Que a igreja Estava morrendo Percebeu Que a igreja Estava fria demais E o pastor Chamou a igreja Convocou a igreja E fez uma seguinte proposta A partir deste ano Que vai se iniciar Nós vamos implantar aqui Culto de oração Ao invés de vir dez pessoas Aqui estudar a Bíblia Estou convocando toda a igreja Para buscar a Deus em oração Para buscar avivamento Para buscar vida espiritual Você sabe o que vai acontecer irmão? Parte da igreja Se levantou quando o pastor Você sabe que na língua Nos Estados Unidos Os pastores são confrontados São funcionários Quem sabe disso? Eles tem um período de contrato Um ano, dois anos Se a igreja gostar dele É um novo contrato Se não, vai embora Como se fosse um funcionário Vai vir Deus que me livre A igreja não gostou Parte da igreja diz Não, você quer acabar Com o nosso estudo bíblico Com os nossos encontros Aqui de quarta-feira Para botar o laçã Não Uma igreja Que está morrendo espiritualmente Ou que já está morta espiritualmente Ela rejeita a oração Ela se afasta O crente foge Ele não gosta Pede para orar meia hora Para você ver Pede Dá um microfone para ele Ele vai orar cinco minutos Depois de cinco minutos Não tem mais o que dizer Não tem hábito de oração Não ora em casa Pede para ela fazer Uma oração diferente Ora aí para a nação Ora aí para os Olhe para os políticos Olhe para os missionários Ele não sabe Não conta as palavras Irmãos, eu já tive essa experiência De pedir crente Dois, três anos na igreja Faz uma oração aí Não é porque ela estava com vergonha não Porque ela não tem hábito Não tem vida com Deus Agora não ora Querido, Deus está chamando para ter vida com Deus Como eu e o Senhor Está vendo a oração Você precisa falar com Deus Você precisa invocar o nome do Senhor Você precisa ter tempo com Deus Um coração avivado vai separar um tempo durante o dia Para buscar e ouvir a voz de Deus Deus é meu irmão Como é que está a sua vida espiritual Como é que está a sua devoção Você quer ser avivado? Você não pega na Bíblia nem se quer uma vez por semana Você quer realmente avivamento? Não pega nas escrituras? A Bíblia é apenas um livro de infejo lá na sua estante? Você quer avivamento? Você está enganado, meu irmão Você não gosta de oração? Passa o ano inteiro e você não recruta de oração na sua igreja? Você quer avivamento? Você está enganado Aí eu digo para você Saia do engano Busca desde todo o seu coração, meu irmão Busca o avivamento Busque com fervor Mais de Deus Mais de Deus Existe uma música antiga que dizia O muito que nós temos visto Não passa de gotas Diante de tudo aquilo que ainda Há de fazer Não é isso? Não é isso? O mundo que nós temos visto Não passa de gotas Diante de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer É gota, meu irmão Pastor, aleluia Eu estou vendo a glória de Deus aqui nesse lugar Eu estou vendo o Senhor arvir na minha vida É gota Ele tem mais para realizar a tua vida, meu irmão Isaías 26, aí embaixo Versículo 19 É interessante Os vossos mortos Olha E também o meu cadáver Viverão E ressuscitarão Despertai E exultai os capitais do pó Porque o teu orvalho A Deus Será como orvalho de vida E a terra dará luz Os seus mortos O orvalho Símbolo do Espírito Santo Trazendo vida Aquele que está morto espiritualmente, irmão O orvalho de Deus Traz vida, querido O Espírito Santo de Deus Traz vida Uma igreja Sem a presença Do fogo Do Espírito Santo de Deus É uma igreja Morta Uma igreja Uma igreja Sem a presença Do Espírito Santo Não é igreja É juntamente pessoas Não é igreja Uma igreja Que não fala Sobre o Espírito Santo Passou Que não prega Acerca do Espírito Santo Crentes que Desprezam Terceira pessoa Da trinagem São pessoas Que estão mortas Espiritualmente Passar uma promessa De Deus aqui, irmão Os vossos mortos Vão ressuscitar Amém O orvalho de Deus Virá trazer vida Que ele está morto Qualquer dia desse Eu vou pregar Eu tenho uma mensagem Guardada, antiga Mas até aquele dia desse Deus colocou no coração Eu vou pregar É verdade Eu já preguei aqui Muitos anos atrás A igreja cemitério Sabe o que é a igreja cemitério? Meu Deus Eu vou pregar Qualquer dia desse Para você entender isso Muitas igrejas Estão mortas É como dizem Na Apocalipse Tem nome de que vive Mas está Morto Parece que está tudo bem Mas o crente está Morto Quem olha de fora Quem está vindo de longe Parece que está Poxa, esse irmão Essa irmã Tudo bem O fogo Vem a igreja Espiritualmente Não estou nem Estou aqui Está morto espiritualmente É religioso Lembra quando você Era católica Como eu Estávamos mortos Iamos para a missa Todo domingo Religioso Religioso Se dirige aos tempos Aos santuários Mas estão mortos Precisam ressuscitar Precisam ser Vivificados Pelo orvário De Deus Meu irmão E o orvário De Deus vai cair Aqui nessa noite Amém? Seria assim de julho No inverno Você chegaria agora No final do culto Passa assim né O dedo lá Na palavra do teu carro O orvário Já está caindo Chama-se sereno né Já está caindo O orvário Deus traz vida Amém querido? Deus quer trazer vida Ao teu coração Mas é necessário Mas é necessário Estar a Deus Com fogo Com fervor Desde de ser religioso Você não pode deixar De estar na casa De Deus Domingo E achar normal Encarar Em casa Fantástico Mas está tudo bem A palavra de Deus Foi pregada lá Na minha igreja Eu nem ouvi Mas está tudo bem O povo cultuou Adorou E falava Mas está tudo bem Tudo certo Porque eu fiquei em casa Descansando Querido Descanso só o céu Amém irmão? Descanso só a eternidade É tempo Lembra do pregui do minho? É tempo Dos noivos Saírem das suas Recâmaras E as noivas Saírem dos seus Aposentos Interrompe a lua de mel Interrompe agora A lua de mel É tempo de buscar a Deus Interrompa as diversões Interrompa as suas férias Interrompa o seu lazer Interrompa o seu entretenimento É tempo de buscar a Deus Amém Se não for assim Se você não tiver esse espírito Se você não tiver com esse fervor Meu irmão Nada vai acontecer na tua vida A semana de oração Valerá de nada Você sairá Do vazio Quando começou Mas Deus quer te encher Deus quer trazer o orvário De vida Que é ressuscitar Despertai Diz o profeta Exultai Que lindo irmão Vamos ver Lindo esse espírito Os vossos mortos E também O meu cadáver Viverão E ressuscitarão Despertai Exultai Os que habitais Tudo próprio Porque o teu orvário A Deus Será como um orvário De vida E a terra Dará a luz Os seus Mortos Fala de restauração De renovação Amém Deus quer restaurar tua vida espiritual Querido Em nome de Jesus Quantos já estão jejuando? Conseguiram jejuar? Ontem ou hoje? Hã? Meu Deus Meu Deus É pouco Três, quatro É pouco Todos É uma convocação Irmão Não é quem quer não É uma convocação Você quer realmente Avivamento? Leve a sério Que eu estou falando Quer avivamento Na tua vida? Leve a sério Estou falando Para você fazer jejum De 24 horas Não Morrer de fome Caí do Não Um jejum simples Seis horas De três horas Irmão Busque Leve a sério Pratique a palavra de Deus Diz o profeta lá Joel capítulo 2 Mas deseja Como parece A gente do Senhor Com jejum Com choro E com pranto Parece que não Leva a sério Meu irmão Em nome de Jesus Vai pregar o jejum Se você tem alguma Enfermidade Você não vai fazer Mas você está bem em saúde Faça Consagre a tua vida a Deus Amém irmão? Quando você começa A consagrar a tua vida a Deus Deus começa a usar você Deus vai colocar pessoas Necessitadas Para usar você Para expulsar demônio Para curar o enfermo Pessoas necessitadas Para ouvir uma palavra de vida Como é que você Quer ser o estrangeiro Nas mãos de Deus Se você não se consagra? É tempo De buscar A Deus Amém querido? Muito bem Mais um texto aqui Para nós Esquirmarmos Vão termos lá Para Atos Dos apóstolos Capítulo 2 Atos 2 Versículo 46 Atos 2 Versos 46 e 47 Você achou? Diz a palavra de Deus Diariamente Perseverado Unânime Aonde? Do templo Partiu pão De casa em casa E tomavam As suas refeições Com alegria e Seja leza de coração Louvando a Deus E contando Com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Acrescentavam-lhes O Senhor Dia a dia Os que iam sendo Salvos Olha que coisa Vinda irmãos Vamos lá Vamos analisar aqui O verso O que se diz Que eles perseveravam Unânimes No templo Havia unidade Na casa De Deus Os crentes Estavam juntos Num só propósito De buscar a Deus Amém irmão? Os crentes Estavam num só propósito De agradar ao Senhor Os crentes Se reuniam Com um só propósito Procurar Descobrir A vontade de Deus Para praticá-la Unânimes Estavam orando No templo Geralmente Estamos aí Com esse propósito Aqui a semana toda Que Um propósito De buscar Avivamento De buscar Vida espiritual E vigor Renovo Eles partiam De casa Tomavam as suas Refeições Com alegria E singeleza De coração Havia simplicidade Naquela igreja Na igreja do mitivo Na igreja que estava Experimentando um avivamento Uma visitação poderosa Da parte de Deus Havia simplicidade Os crentes Estavam unidos No partido Paulo Havia união Havia alegria Havia alegria Do Espírito Santo Amém Queridos O crente Precisa manifestar Essa virtude Do fruto Do Espírito A alegria Não é uma alegria Produzida Produzida Se começa a perder Interesse Às vezes Eu fico Pensar assim Mas estou Ficando velho Eu acho Às vezes Eu penso Estou ficando velho Algumas coisas Assim que eu gostava De fazer Na vida Hoje Eu não gosto Mas parece Estou ficando velho Perto da idade Chegando Aí Do Senhor Os interesses Para as pessoas Dessa vida Tanto pecaminosas Quanto legítimas Não é que a praia Brincar com as crianças É errado Não É muito diferente Mas até as coisas São legítimas Mas a gente vai perdendo O interesse Porque queremos Mais de Deus Olha bem querido Perdemos Não temos que viver Pelas coisas Dessa terra Nesse mundo Queremos estar Na casa de Deus Você não pode Ser um crente Que deixa de estar Na casa de Deus E não sente falta Filho Sente falta De estar na casa Do pai Sim ou não Quem tem pai 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 Graças a Deus Não tem não Se eu trouxe teu pai Aqui na Domingos Que maravilha Que legal né Olha assim Poxa Eu crentei meu pai vivo Para ter papo Com a ideia É uma bênção Ter pai Mãe Viu Vida Aí eu pergunto Quem gosta Na casa do pai Visitar o pai Diz que todos nós Só se o cara Fosse o zureto Da ideia Não gosta de estar Com o pai Nem com a mãe Filho gosta De estar na casa Do pai Quem é filho De Deus Tem prazer De estar na casa Dele Tem prazer Porque aqui Ele vai ouvir A palavra do Senhor Aqui ele vai ver A manifestação física Dos crentes Buscando a Deus Amém irmão Veja aqui O que diz No verso 47 Olha Louvando a Deus E contando com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Aprecetava o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Três coisas aconteciam Que eles louvavam a Deus Continuamente O louvor O cântico É uma expressão De adoração Amém irmão Tem que haver um cântico novo Na tua boca Irmão Você é uma pessoa Que louva a Deus Geralmente Você tem louvado O Senhor Tem procurado Cantar a Deus Declarar a glória De Deus Através de cânticos Procure fazer isso Em nome de Jesus Amém irmão Louvavam a Deus E contavam Com a simpatia do povo Eles não eram antipáticos Havia uma simpatia Essa simpatia Não significa Que eles estavam Cumprindo Com a vontade Dos vizinhos mundanos Não é isso Eram pessoas simples Que estavam louvando E buscando ao Senhor De maneira que Até mesmo os incrédulos Os índios Se ficavam simpáticos A eles Esse pessoal crente Tem gente boa De fina Que interessante Qualquer vez Desce uma visita Para a tua igreja Onde está congregando Onde que é Tinha simpatia Aqueles crentes Não eram antipáticos Existem crentes Antipáticos Não é verdade Contavam com a simpatia De todo o povo De maneira que acontecia Algo sobrenatural Olha só irmão Nós podemos evangelizar Nós podemos pregar Nós podemos trazer Pessoas para a igreja Mas quem firma Essas pessoas Quem planta Essas pessoas Na casa de Deus É o Senhor Amém Paulo vai dizer Que quem dá Um crescimento A igreja É quem? Deus A nossa missão É pregar A nossa missão É discipular Quem vai firmar Quem vai operar O milagre do novo nascimento É o próprio Deus Veja Eles estavam tão alegres Na presença do Senhor Eles estavam tão envolvidos Disfrutando De um período De arrumamento Tão tremendo Que diz o texto No final do verso Versículo 47 Que o Senhor Acrescentavam Aqueles que iam sendo Deus estava trazendo pessoas Deus começou a trazer pessoas O Espírito Santo Começou a atrair vidas Para serem salvas Para restaurar Famílias Em nome de Jesus Eu creio Eu creio Que essa inauguração É um marco Para nossas vidas Para essa igreja Eu creio Eu creio Que Deus Vai trazer famílias Para esse lugar Eu creio Que Deus vai salvar Eu creio Que Deus vai libertar Vai libertar pessoas Da bocaína Do crack Da feitiçaria Da macumbaria Da idolatria Amém Eu creio Eu creio Do falso Da falsa religiosidade Deus vai arrancar pessoas Das igrejas Da prosperidade Para esse lugar Para ouvir a palavra Viva Para Deus O avivamento Quando a gente Abra o coração Para Deus Deus começa a fazer O sobrenatural Deus faz aquilo Que nós não podemos fazer Que é converter Que é transformar as pessoas Eu não posso converter A minha missão é pregar Quem é que converte É o Senhor Ele acrescentou Ele começou a acrescentar Ele começou a fazer crescer A igreja primitiva Um tempo de avivamento Traz crescimento Para a igreja do Senhor Amém Eu creio Em nome de Jesus Eu não sei se Daqui a um ano Estaremos com 3 mil menos Daqui a 10 anos Estaremos com 100 mil menos Que morreram nessa igreja da Índia Não sei Mas eu creio Que nós vamos experimentar Um tempo de crescimento Para a igreja do Senhor Mas vidas ouvirão A palavra do Senhor A palavra do Deus vivo Amém A igreja